Olá gente, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim trazer, né? A gente iniciou a obra do quartinho da minha filha, tá? E antes de eu mostrar lá como tá, gente, que tá super sem acabamento, eu vou mostrar o projetinho, tá gente? Eu vou mostrar quem fez o projeto, tá? Pra mim, que eu fiquei com muita dúvida e ela me ajudou em tudo, tipo nas ideias que eu tinha, eu não sabia passar pra o papel, eu não sabia passar pras imagens o que eu queria. Quem me ajudou, gente, nesse projeto foi a Laomi Aguiar, ela é arquiteta e empreendedora, tá? Eu vou deixar o Instagram dela passando bem aqui e vou deixar o link também. Ela me ajudou a fazer esse projeto do quartinho da minha filha e eu simplesmente amei. O tema do quartinho de Laura, né? Vai ser verdinho, não tem tema. A cor vai ser verde, eu quis fugir um pouquinho do rosa, apesar de eu amar rosa. Mas eu tô muito na vibe de tudo verdinho que eu vejo, eu lembro da minha filha. E, gente, a dificuldade de você achar referências de quartinho verde pra meninas é muito difícil. Inclusive, em chauvais, essas coisas a gente nunca acha nesse tomzinho assim pra menina. E o projeto, gente, ficou simplesmente lindo. O quarto de Laura, né, tem 3,10m por 3,65m. Não é um quarto tão grande, então não dava pra colocar muita coisa. Então, eu mandei todas as medidas e ela fez o projetinho pra mim. Mas antes de mostrar o projeto, mostra aí, Leide, como tá o quarto. O quarto não tem reboco, o quarto não tem piso, o quarto não tem acabamento nenhum. Nada. Não tem nem ligação de luz. Não tem nada. Tá escuro, tá cru. E vocês vão ver toda a evolução que eu vou mostrar no próximo vídeo. Meu marido rebocando. A gente vai comprar... Amanhã a gente vai comprar todos os acabamentos, que é piso, fogo, luz, várias coisas. A gente já vai comprar amanhã, tinta e tudo mais. Aí eu vou passar tudo pra vocês, tá? Então, mostra aí como ficou. Mas já deixa aquele like e se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Vamos lá, gente. Antes de mostrar como é que... Os projetinhos e tudo mais, eu vou mostrar aqui como tá o quarto. Essa porta aqui, a gente não vai substituir ela, apesar de que as outras nem é dessa cor. Tá? A gente vai pintar ela de branco, tá? Porque eu quero trocar todas as portas aqui e colocar porta branca, tá? Então, a gente vai pintar ela de branco. E... Vamos lá, esse... Aqui o quarto, como tá, gente? Lembra daquela vez que eu mostrei que aqui ia ser o meu estúdio? Pois é, a gente não mexeu em nada. Esse quarto, ele... A gente nunca mexeu. E a gente pretendia mexer, mas aí a gente foi fazendo outras coisas. E agora a gente tem que mexer em tudo. É um quarto do zero, que vai ter que gastar mais, tá? Mas aí eu vou mostrar todo o projeto pra vocês. Ele é um quarto que eu não acho que é tão grande. Ele tem, gente, 3,10 por 3,65, eu acho. Esse é o tamanho dele. Aí agora, à tarde, meu marido, ele vai colocar os conduites, né? E cortar uma janela, gente. O quarto vai ter uma janela grande aqui, tá bom? Porque eu me agonio hoje em dia com quartos fechados. Eu acho que tem que ter janela e de vidro, tá? Pra entrar bastante iluminação. Sem que a gente precise abrir a janela igual a de madeira, que precisa abrir, né? Aí eu vou abrir uma janela. Amanhã a gente vai comprar janela, piso, forro, as tintas. Tudo a gente já vai comprar amanhã. Aí no próximo vídeo eu mostro tudo pra vocês, tá? Aqui é onde vai ter as tomadas. Aqui que é a parede da entrada, tá vendo? Onde tem a porta. Aqui vai vir o guarda-roupa. Vou colocar a imagem aí de como vai ficar essa parede. Aqui vai vir o guarda-roupa, tá bom, gente? Vai ficar bem lindo, que eu já comprei o guarda-roupa. Vou mostrar aí daqui a pouco pra vocês o modelo que eu escolhi. Eu tive que escolher o mais barato de todos, tá, gente? O que eu queria era um berço redondo. Mas não deu, gente. Eu me recuso a dar 4, 5 mil e um berço, já que eu tinha que gastar com outras coisas, tá? Aí aqui vai vir o guarda-roupa. Aí aqui do lado vai vir um cestinho de roupa suja, como vocês estão vendo aí na imagem. Desse lado aqui, por causa da porta, né? Tá vendo que a porta toma um espaço bem grande. Aqui vai vir a cômoda. E do lado da cômoda, a poltrona de amamentação. Que eu também já comprei a poltrona de amamentação. Vou mostrar aí no finalzinho a qual eu escolhi. Eu comprei no site da Magazine Luiza. Vou colocar os links aí, caso vocês queiram ver. Porém, eu só vou dizer se é boa ou não quando chegar, gente. Porque vai demorar. A cômoda, por exemplo, vai demorar 35 dias pra chegar. Que é o tempo que a gente tem aqui. 35 dias úteis. Vai chegar no final do mês que vem, de setembro. É o tempo que a gente tem pra deixar isso aqui tudo pronto. Pra quando chegar, a gente já armar, tá? Aí aqui vai a cômoda com a poltrona do lado. E nessa parede aqui vai ter uma parede de boazirri. Coloca a foto aí pra vocês verem. Vai ter uma parede de boazirri. E vai ser no tom verde. Eu escolhi o tema do quarto. Não escolhi tema. Mas é verde com folhagens, tá? E aqui vai vir o boazirri. O berço vai vir bem aqui. Vai ter o bercinho aqui. Vai ficar tão lindinho. Aí no projeto, gente. A poltrona tá aqui, tá? De frente pro berço. Mas talvez ele fique de lado. Se der pra colocar de lado, a gente vai colocar de lado. Mas no projeto tá do lado da cômoda. Mas talvez vai ficar do lado do berço. Aí vai depender de como vai ficar na hora. Talvez eu troque isso. Mas pra mim tá perfeito já no projeto. Tá? Porque a poltrona ali tem um puffzinho. Né, Bibi? Vem cá, Bibi. Ah, mamãe, vem ver o quartinho. Aí aqui vem o berço, né? Vai ser tudo bonitinho. E aqui eu vou colocar uma cama. Uma beliche velha. De quando eu dormia lá no quarto da minha mãe. Ela no tom marrom. Aí a gente vai colocar aqui com uma cama babá. Tá? Então vai vir nessa parede aqui. Atrás da cortina. Na frente da cortina. Vai vir uma cama babá. Que eu tenho uma cama aqui velha. Vou pintar ela de branco. Aí eu vou colocar ela aqui. E assim que vai ficar o quartinho. O lustre, como vocês viram, vai ser um lustre amadeirado e tal. Tudo mais. Eu vou explicar aí pra vocês. Pra vocês entenderem. Pra você não ficar vendo só tijolo, tijolo. Eu vou explicar melhor agora pra vocês, tá? Mas é assim que tá o quartinho da minha filha. E a gente vai terminar assim em um mês. Repare bem esse antes e depois. Porque vocês vão ver que vai ficar incrível aqui. Tá? Então, minha gente linda. Ficou assim como... Tá assim como vocês estão vendo. E agora eu vou mostrar o projeto como ficou, gente. E já comprei algumas coisinhas. Eu vou deixar aqui as fotos do que eu comprei. Berço, guarda-roupa e cômoda também eu já comprei. Eu vou deixar aqui a foto da que eu comprei. O berço que eu queria era esse aqui. Então, mostra aqui. Que é o berço crescer na cor amadeirado, gente. Mas o valor dele tava variando entre R$3.500, R$3.800 a R$5.000. E eu jamais iria dar R$5.000 em berço, gente. Eu jamais, eu não tenho condições de dar R$5.000 em um berço. Porque tem outras coisas pra eu pagar. Tem outras coisas que eu tenho que comprar pra minha filha e não é nem o começo. Então, eu não sou doida de dar R$4.000 em um berço, R$5.000 em um berço. Então, todo esse kit aqui que vocês estão vendo, já saiu caro pra mim. Saiu, não foi o que eu quis, gente. O que eu queria era mais caro, mas... Esse kit aqui saiu por R$2.000 e pouquinho. Com frete, foi pra R$2.900. Porque o frete tava um horror. Eu acho que eu paguei R$500 de frete, gente. Os fretes pra cá são um absurdo, absurdo. Então, eu paguei R$2.900 com o frete. Eu acho que tá ok. Não chegou ainda, então não sei. Vai demorar mais de 40 dias pra chegar. Que é o tempo, como eu falei, da gente terminar o estúdio. O estúdio. O quarto de Laura. E eu já comprei kit berço. Essas coisas também que é muito, muito caro. Eu encomendei um kit berço, gente. O kit berço com aquela almofada de amamentar personalizado, né? E com ninho. Deu mil e pouquinho. Acho que foi R$1.500 que eu paguei. E ainda tinha o kit cama babá. Que o kit cama babá ia sair por R$1.200. Um jogo de cama babá. Eu desisti. Eu desisti, gente. Aí o kit berço, vocês vão falar. Mas, Lady, é perigoso. Não tá se usando mais e tal. É brega. Eu sempre tive sonho de ter o kit berço pra minha filha. Porém, gente. O kit berço é aconselhável você tirar quando o bebê dormir. Tá? Aí vocês vão me falar. Ah, berço quase não usa. Gente, eu pretendo usar. Eu espero que eu use. Mas eu pretendo usar o berço. Então, eu já comprei. Deu R$1.500. Eu encomendei. Vou colocar aqui a foto do que eu encomendei. Vou colocar a foto também do brasão que eu fiz. Gente, ai, que lindo. Eu fiz esse brasão. Vou colocar aqui a foto. Que é pra todas as coisinhas que for personalizado ter esse símbolo dela. E eu já comprei várias outras coisas. Que quando chegar eu mostro pra vocês. Comprei na Shopee, tá? Mas aí eu já tô agilizando. Já comprei trocador. Mosquiteiro. Aquele mosquiteiro de docel. Eu comprei uns mijõezinhos, macacão, manta, bória. Eu comprei alguns. Aquele protetor de mamilo também eu já comprei. Comprei a mala maternidade. Quando chegar eu mostro pra vocês. Essas coisas eu já comprei logo. Porque como é personalizado. Vai demorar um pouquinho pra chegar. E talvez não chegue a tempo. Então, já personalizei. Já encomendei pra chegar tudo a tempo. Já comprei também o papel de parede. Como você está vendo. Tá bom, gente? Agora eu vou mostrar as imagens. Nessa parte aqui da cômoda. Foi a que eu mais gostei. Vai ter o boazirri. Igual aqui. Tá? Eu amo boazirri. Então, essa parede aqui. A parede de lá, né? Vai ter na parte de baixo. Como você está vendo. Na parte de baixo vai ter boazirri. E na parte de cima vai ter o papel de parede. Que eu também já encomendei. Porque é feito sobre medida. Esse papel de parede. Eu quis um papel de parede verdezinho. Com florezinhas. Assim. É... Mais feminino. Só que não rosa. Tá? E ficou lindo. Aí nessa parte vai vir a cômoda. Com uma prateleira em cima. Toda bonitinha. E do lado vai vir a poltrona. Tá? Que é a poltrona de amamentação. Que eu já comprei também pelo site da Magazine Luiza. Foi mil reais com frente. Mil e cento e tanto. Tudo caro. E... Cadê? É... Na parte de cá. Da janela. Eu vou colocar uma cama. Babá. Que é uma cama velha. Que eu tenho ó... Desde que eu dormia lá na casa da minha mãe. E aí eu trouxe pra cá. Quando eu me mudei. Tá? E eu vou pintar ela de branco. Porque ela é marrom. Pra ficar mais bonito no quarto. E combinar. Com a imagem aqui ó. Porque ela vai ficar branquinha. Ela era beliche né. Minha mãe comprou beliche. Deu pro meu irmão. Uma e outra pra mim. Tá? Aí eu vou colocar no quarto. Que é pra eu dormir. Já que eu quero que ela durma no berço. Eu vou dormir os primeiros dias. No quartinho dela. Tá? Eu já tô providenciando tudo. Eu vou dormir no quartinho dela. Nos primeiros dias. Então essa cama aí vai ajudar bastante. Tá? E... A parede que vai ter o Boazirri. Que eu mostrei. Tô mostrando aqui. Tá vendo? Essa parede. Vai ter Boazirri. E o tom de verde não vai ser esse. Gente. Vai ser um pouquinho mais escuro o tom de verde. Porque como ela me enviou pelo celular e tal. Acaba perdendo um pouquinho da nuance. Mas eu já sei a cor que eu vou escolher. Eu acho que eu vou querer o verde pastel da Souvenir. Depois eu mostro pra vocês. Aí como você está vendo. Em cima vai ter um... Como é o nome disso? Um lustre. Um lustre pendente. Eu quero ele amadeirado. Sabe? Ele de palha. Só que ainda não encontrei. E é isso, gente. Aí vai ter os Boazirri. Com as luzinhas. Os spots iluminando. Do lado da porta vai ter o guarda-roupa. Como você está vendo. Vai ter o cestinho. Vai ter um quadrozinho. E vai ficar tudo bonitinho. É esse aí o projeto. Eu espero que fique igualzinho. E vai ficar igualzinho. A imagem que eu estou mostrando aqui pra vocês. Eu quero que vocês acompanhem. Tudo, 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 tudo. Porque vai ficar lindo, lindo, lindo. Quero agradecer a La Homem por esse projeto. Por ter me ajudado aí nesse projeto. Que é um grande sonho. O quartinho da minha filha, gente. E vai ficar do jeito que eu sempre sonhei. Tá? Então, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Clica no curtir se você gostou. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Então, é isso, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.